Algum tempo atrás a gente fez uma receita de crepioca e todo mundo gostou. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma aveioca, mas eu vou fazer do meu jeito. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Gozella e hoje eu quero te ensinar a fazer uma aveioca. Aveioca é como se fosse uma crepioca, que é um crepe com massa de tapioca, só que no lugar de a gente usar farinha, tudo, a gente vai usar aveia. Então é muito simples. Só que normalmente quando o pessoal faz esse tipo de massa, eles fazem de um jeito que não fica tão legal e hoje eu vou te ensinar um jeito que para mim fica melhor do que tudo. A primeira coisa, você pode usar farinha de aveia normal ou você pode usar uma farinha de aveia que nem essa aqui, que é uma farinha de aveia com flocos finos. Só que daí o que eu fiz? Deixa eu chegar aqui pertinho para você ver. Aveia com flocos finos. Só que daí o que eu fiz? Eu peguei essa farinha aqui e eu bati ela um pouquinho, ou no liquidificador, no mixer, para deixar a farinha assim, deixa eu pegar aqui uma colher para te mostrar. Olha lá, está vendo que ela está nos flocos mais fininhos, ela está mais trituradinha? Eu acho que assim fica mais legal de você fazer. Segunda coisa, se você não pode comer farinha por algum motivo, porque você tem intolerância a glúten, alguma coisa assim, A farinha de aveia, ela não tem glúten. Olha lá, deixa eu mostrar de novo para você. Olha aqui, tem informação aqui, não tem glúten. E normalmente o que acontece? Tem gente que fala, a aveia tem glúten, não pode comer. A aveia tem glúten por contaminação cruzada. Então no mesmo lugar onde é beneficiado o trigo, a farinha de trigo, também é beneficiada a aveia. E aí no final das contas ela acaba se contaminando. Mas a aveia por si só não tem glúten, então dá para você utilizar. Vamos começar a receita. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou colocar aqui no meio para ficar fácil de você visualizar. Eu vou colocar aqui duas colheres de sopa, e são colheres rasas, uma, duas, de farinha de aveia. E lá dentro eu já vou colocar também, uma, duas, colheres de água. E eu vou deixar ela hidratando aqui, por mais ou menos uns 30 segundos. Essa papinha aqui que vai ajudar a gente a deixar essa massinha ainda mais gostosa. Então deixa ela hidratando aqui por alguns segundinhos, e a gente já volta a receita. Pronto, olha lá, 30 segundos, 40 segundos depois, olha lá, ela hidratou. E dá uma olhada, ela já mudou um pouco a textura. Está vendo? Agora, vamos lá. Eu vou colocar aqui também, uma colher de sopa, e aí entra a diferença da minha receita, de farinha de tapioca. que é aveioca, não é? Então, quando o pessoal faz aveioca e não coloca a farinha de tapioca, eu acho que ela perde todo o sentido. Então, ó, eu estou colocando aqui uma colher de sopa de farinha de tapioca. Só que essa massa aqui, ela ainda não está legal. Então o que nós vamos colocar aqui? Um ovo inteiro. Deixa eu quebrar aqui, aê. Nunca faça que nem eu fiz, de quebrar o ovo dentro aqui, direto. Se o ovo estiver ruim, você não vai conseguir identificar, estraga tudo que tem ali, né? E aí, a gente vai mexer. E eu gosto de colocar uma pitadinha de sal, para que essa massinha fique gostosa. Aí, ó, está vendo? Olha lá. E assim como a massa de tapioca, que eu te falei lá no começo do vídeo que nós fizemos, e muita gente gostou e ficou super legal, inclusive, se você não viu, clica aqui em cima que tem no card, aqui no e-card tem a informação e tem o vídeo para você poder ir assistir a nossa receita. Aqui está a massa de aveioca. E o bacana, você pode fazer ela para café da manhã, pode fazer ela para um lanche da tarde, para um jantar, não tem problema nenhum. E, ó, está pronta aqui. Agora, a gente vai ligar a frigideira, aquecer ela, e depois a gente vai colocar ela aqui para poder cozinhar. Pronto, frigideira bem aquecida. E essa receita que eu estou te ensinando aqui, ela serve para você fazer uma aveioca. Mais lógico, você pode multiplicar e fazer outra se você quiser. Eu gosto de colocar um fiozinho de azeite no fundo. Não é só para não grudar, mas é também para dar sabor. Dou uma espalhada legal. E, ó, massa da aveioca. Lá vai ela, lá para dentro. E a gente vai espalhar ela. Presta atenção, olha lá, ó. Aqui, ó. Aê. E deixar ela cozinhar. Vamos deixar ela cozinhar primeiro de um lado, daí a gente solta, vira, recheia, e daí a gente fecha ela. E pronto, olha lá, ó. Quando ela começa a soltar as bordinhas ali, você vê que ela está pronta. Aí a gente vira. E agora, baixa um pouco o fogo e vamos colocar o recheio para que esse recheio aqueça. Eu vou colocar uns tomatinhos inteiros aqui. No tomate, eu já gosto de colocar um pouquinho de sal, que o tomate fica sem gosto. Um fiozinho de azeite, que fica bem gostoso. Bem pouquinho. Aê. E nós vamos colocar aqui, ó, já em cima, direto, queijo. Eu estou usando queijo mussarela, mas você pode usar queijo prato, pode usar qualquer outro queijo que você queira. Aí. E eu vou colocar umas fatias aqui, ó, de peito de peru. Aqui eu tenho um blanquete de peru, que é ótimo, vai ficar delicioso. Mas você vai fazer o recheio do jeito que você quiser. E aqui, agora, eu já fecho. Olha lá. Aque, ae. Deixa ele um pouquinho aqui. Eu vou dar uma viradinha depois para cozinhar o outro lado, para deixar ele derreter o queijo. E eu já vou tirar para te mostrar o resultado final. Mas, ó, é delicioso. Fica muito legal, muito fácil de você fazer em casa. E tá pronto. Olha aí, ó. Eu virei já uma vez. Se você quiser virar uma, duas, três vezes aqui, ó, para ele poder derreter bem o queijo, é bem visto. Então, ó, tiramos. Aê. Pronto. Deixa eu fazer um videozinho, e daí a gente já experimenta, que eu sei que você gosta desse momento. E tá pronto. Olha lá. Se você quiser colocar um fiozinho de azeite na hora de servir, vai bem também. Aê. E aí é só se deliciar. Deixa eu cortar aqui um pedaço. Deixa eu cortar ela bem no meio, para a gente ver aqui, ó. Olha lá que delícia, ó. Hum. Peraí. Vou tirar um pedacinho aqui. Hum. Essa massa. Com aveia, tapioca. Hum. Nossa. Tem um monte de gente que faz sem a farinha de tapioca. De verdade. Além dela ficar mais borrachuda, tudo, não vai ficar legal? Hum. Aí você não pode chamar de aveioca, né? Aveioca é porque tem que ter tapioca. Então, faz do jeito certo aí, que eu tenho certeza que você vai amar. Hum. E sobre o recheio, você pode fazer com o que você quiser. Pode ir. Como eu fiz aqui um recheio mais light, você pode colocar carne seca, frango. Hum. O que mais? O que você quiser. Vai ficar muito gostoso. Dá para fazer recheio doce? Dá. Ela é uma massa mais neutra. Você pode colocar o que você quiser. Eu tenho certeza que você vai adorar. E aí? Gostou da nossa receita de hoje? Da nossa aveioca? Fazer com aveia super bacana, super legal. Não tem marca nenhuma, porque ninguém paga aqui para a gente. Se quiserem pagar, pelo amor de Deus, entrem em contato, que a gente dá um jeito. Mas a gente faz aqui sem patrocínio nenhum, para que você saiba fazer as melhores receitas. E para isso, eu te peço uma coisa. Duas, na verdade. A primeira. Compartilha esse vídeo com algumas pessoas, para que mais gente possa conhecer sobre a gastronomia que a gente faz por aqui, as receitas que a gente faz por aqui. E a segunda é um kit, que você já sabe. Deixa teu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa as notificações ali com o sininho, para você não perder quando sai vídeo novo. Eu tenho aqui alguns outros vídeos para você continuar aprendendo sobre gastronomia. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e... Vai, cozinha! Vai, cozinha! Vai, cozinha!